Esquerdistas tentam agredir o esquerdista Ciro Gomes com um pedaço de pau. Neste sábado, durante participação, os protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes, foi xingado e vaiado pelos manifestantes de esquerda. Antes de deixar o local, manifestantes esquerdistas tentaram agredi-lo, inclusive com um pedaço de pau, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. Esquerdista agredindo esquerdista. Que loucura! Que demência! E você, o que pensa sobre isso? Loucuras da República!